e aí pessoal mostrar um pouquinho aqui de lontra passando por aqui né vou gravar um pedacinho aqui para mostrar a avenida principal aqui avenida montes claros deve ser né avenida montes claros então mostrar um pouquinho aí para vocês e aqui de lontra vou subir vou a pé até lá na ponta da rua mostrar um pouquinho dessa praça aqui ó os canteiros centrava aqui né o sal quente o sal quente pessoal É a sombrinha mesmo Muitos comércios Esse canteiro aqui bacana, bonito né Lontra Vou até lá no final dessa rua Pra vocês terem noção aí como que é aqui Nessa avenida aqui em Lontra Tá quente hein pessoal Já choveu hoje em alguns lugares Mas continua quente O solzinho quando aparece Ele vem Quente mesmo Eu estive lá em Januária Parei um pouquinho lá no Porto das Balsas Lá em Maria da Cruz Gravei um vídeo lá Bacana demais Muita água no rio Aqueles lados lá de Januária Nas laterais da pista Tá tudo cheio de água Provavelmente um mês atrás aí Tava inundado aquilo ali Muito bacana E o rio São Francisco tá A milhão Depois daqui É Japomvá 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 já gravei outras vezes lá Tem que passar lá pra ir pro São Andaponte Vou ter que passar lá Lontra é uma cidadezinha boa hein Grande Bonita Esses buracos não tem jeito na pista né Sempre aparecem Vou até ali só Opa E aí O que que vocês me dizem de Lontra Diga aí nos comentários Eu só peço aí pra vocês Que não é inscrito ainda Pra se inscrever Que vocês se inscrevendo Fortalece O canal né Fica muito bom Fica mais forte E cada vez mais A gente vai postando vídeo né Então É isso aí galera Deixa o like no vídeo Eu agradeço bastante E o canal Agradece né Bom Aqui eu vou Finalizar esse vídeo Por aqui mesmo pessoal Que eu vou Pegar a pista aqui E descer lá pra São Andaponte Beleza amigos Do posto aqui BR né É a saída pra Japão Ó a outra peça Hoje deu pra mostrar um pouquinho mais Daqui de Lontra pessoal Só não sei mais Falar mais detalhes Porque Não consigo Então prefiro ficar Deixar pra quem conhece mesmo Aqui em Lontra né É isso aí amigos Obrigado a todos Gravei aqui um pedacinho De um vídeo aqui Pra postar no canal José Borges Que é o posto BR né Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Valeu Mezolina 728 728 Valeu amigos Abraço a todos E aí